Nos meus mais de 30 anos de profissão, estou sempre em contato com pessoas que buscam uma oportunidade como repórter, apresentador de TV, mas nem todo mundo está pronto, viu? Olha, preparei um curso com o que realmente faz a diferença na prática para transformar você num baita jornalista. O conteúdo que vou te entregar de bandeja tem aulas e exercícios maravilhosos. O que é que você acha? Não perca. Técnicas poderosas utilizadas pelos melhores profissionais de TV, inclusive no Brasil todo. Sabe quanto recebe, em média, um repórter na capital paulista numa grande emissora? Entre 8 mil e 15 mil reais. É um baita salário, principalmente para quem está começando. Te garanto, com este curso em pouco tempo, você vai atingir o ponto de lutar de peito aberto por um salário como este e ainda vai estar fazendo o que mais te motiva. Jornalismo de verdade não é mágico. Corre para se inscrever pelo site da Uniso. Te espero na sala de aula. Até lá! Tchau! Tchau!